O amigos de bom dia, que Deus seja louvado, glorificado com a sua vida. Tem uma palavra de Deus que eu quero passar para você, Salmo 25, versículo 9. Olha que pérola está aqui, olha. Guiará os mansos retamente. Deus não guia ninguém, ó Deus, ninguém que se submete a ele de maneira abrupta, tropeçando aqui, é só retamente. E fala da seguinte maneira, e aos mansos ensinará o seu caminho. Seja uma pessoa domada pelo Espírito de Deus, submissa a direção do Senhor, pronta para ouvir a voz do Espírito Santo, entender a palavra e praticar. Você vai ser muito bem-sucentido, o inimigo não vai ter poder sobre a sua vida. Deixe-me orar com você, Pai, ou una a minha fé com a fé dessa pessoa que diz amém. É assim que eu quero ser, é assim que eu serei, pois Deus agora eu repreendo todo o mal dessa vida. Eu expulso e ordeno, não permaneça fora em nome de Jesus. Assista esse vídeo e louve a Deus. Bom dia. Quem é que não levantava de jeito algum? De jeito algum? Quanto tempo já? Ah, já tem mais de dois anos, bursite. Bursite? É. Até onde a senhora levantava? Ah, quando chega, blusa é uma dificuldade. Então levanta os dois agora aí. Olha que coisa linda. Aleluia. Aleluia. Quem mais não podia levantar aqui de jeito algum? Esse senhor aqui. Eu levantava só até aqui. Quanto tempo? Ah, dez anos. Dez anos. Levanta os dois agora. Jesus é bom? Aplausos. 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 Aplausos.